Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais uma edição, um projeto que a gente começou na semana do UFC Rio, foi feito com muito carinho, deu muito trabalho, mas rendeu bastante coisa também né Carlinhos, muito sucesso, muita gente compareceu lá, teve um cara que prometeu, falou, pô, semana da luta é brabo, pô, vou lutar no UFC Rio, vamos fazer isso depois, dito e feito, o cara tá aqui com a gente, então Carlinhos, primeiro queria te agradecer pela parceria né, foi uma semana muito boa, fizemos bastante coisa, e agora estamos realizando algo diferente, a galera que já acompanha a MMA já tá reconhecendo mais ou menos esse cenário aqui, invadimos o estúdio do Connect Cash, inclusive queria mandar um alô pro Alexandre, obrigado por ter cedido o espaço aqui, vou deixar na descrição, quem quiser alugar esse estúdio aqui, vou deixar na descrição pra vocês o contato, mas vamos pra mais uma né, gostei desse negócio de fazer Connect Cash, de fazer Connect Cash, ó, de fazer podcast né Carlinhos? Não, foi legal né, na semana do UFC Rio, muito trabalho, mas foi bacana pra caramba, a galera compareceu, e pô, é um projeto que vai, só o começo né, só o começo, e agora estamos com a fera aqui que não tomou nenhum soco na cara do UFC Rio. Deu um show, deu um show, a gente falou com ele antes da luta, ele falou, pô, se um plano era esse, fazer tudo assim, assado, pô, deu tudo certo. Ele falou pra você, né, eu vou arregaçar, tem que arregaçar, ele falou, tem que arregaçar, não adianta só ganhar, tem que arregaçar esses caras, fez mais uma vítima no último sábado, estamos aqui com o Gilbert Durinho, Durinho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado por nos atender. Obrigado a vocês sempre, eu falei, pô, antes da luta vai ser fogo fazer podcast, mas depois eu vou e, pô, tive que cumprir, né, galera que tá com... Mesmo eu estando num nível diferente, pô, eu reconheço do trabalho da mídia, da galera que tá sempre ali desde o começo, pô, então tem que fortalecer também, e é... Pra mim também abre as portas também, né, muita gente vê, e podcast é maneiro, eu vou ser bem sincero que eu não faço com todo mundo, tem muita gente te chamando, mas eu acho que o podcast, a gente senta ali, se abre, fala muito, então tem que selecionar um pouco mais pra não falar merda, sabe, mas, pô, prazer é meu estar aqui. Pô, obrigado pela moral, Durinho, a gente fica muito feliz. E eu queria começar falando exatamente disso, pô, eu e o Carlinhos, e, pô, toda a galera da imprensa, a gente valoriza muito caras como você, que não só entendem o jogo, mas são sinceros. Pô, quando eu falei contigo antes da luta, tu falou assim, pô, Routinho, vamos fazer um bagulho mais simples, 15, 20 minutos, a gente faz podcast depois da luta, e você fez, né, pô, fiz a entrevista contigo na semana, tu conseguiu um tempo lá, a gente fez, e tu falou uma frase assim, é... Pô, entrevista suga muito a minha energia, né? Eu tenho a minha teoria do que significa isso, mas queria ouvir de você. Quando você diz, pô, suga muito a energia, é o quê? É ficar, pô, pensando na luta, porque tu vai falar da luta, que tu já pensa, provavelmente, em diversos momentos ali da Fight Week. Quando tu diz que suga a tua energia, é o quê, exatamente? É porque tem gente que faz entrevista, aí eu vejo... Fica mais fácil de eu falar, de fazer uma analogia no futebol, sabe? Tem gente que... Tem cara que vem fazer entrevista e vai jogar bola no meu peito. Pá, aí é tranquilo. Mas tem gente que vai dar entrevista e vai ficar me dando carrinho ali o tempo todo. E aí, pô, mas é uma luta tranquila, não era a luta que você queria. Pô, não era, mas já fechou, não vamos falar mais disso. Pô, mas o Neil Magno não é um cara, porra, não é... Aí começa a ficar essa parada e, às vezes, com intenção ou sem intenção, o cara me tira, me coloca numa zona que já ganhei, sabe? Tipo, ah, mas, pô, luta tranquila, não é, mano? Tipo, pô, tu queria fulano, te deram ciclano. Essa parada eu não gosto, que, tipo, mal bem, eu tenho que estar ligado ali pra dar essa entrevista, que não é uma entrevista que eu vou sentar tranquilo. Se eu deixar tudo que o cara tá me perguntando, tipo, é, o Lune Mag que você não queria, não queria. Mal bem me tira do foco da luta. Tipo, eu vou lutar com o cara, eu não posso entrar com... Já tá feito, né? Já tá feito, eu não posso entrar com a cabeça que já ganhei, que... Outra parada que me incomoda pra caralho, que nem... Pô, mas e a próxima? Essa é a próxima. Mas e depois do Lune Mag? O que que você... Meu irmão, eu não ganhei, a primeira coisa tem que ganhar. Não adianta nada eu falar, ah, eu te escrevi a próxima, a próxima é isso, isso, isso. E chega lá, perdi, acabou, velho. A próxima vai ser outra parada. Então, eu tenho que ir ligado pra essas entrevistas e isso arranca demais minha energia, que eu tô ali e eu consigo já ver, pô, esse cara aqui é tranquilo, aquele repórter ali é meio pela, aquele ali que só quer a manchete, Durinho falou isso. Então, eu já conheço cada um. Daí, fora que tem a mídia que é, como é que é, consegue fazer aplicação ali pro UFC que vai estar lá e tem a mídia um pouquinho menor que ainda não chegou nesse nível. E que eu conheço essa galera toda. Mas aí, meu irmão, graças a Deus, eu nem reclamo disso, eu chego no UFC, os caras me mandam o meu schedule da semana ali, meu irmão, é lotado, velho. Graças a Deus, nunca reclamei, não vou reclamar, quero ser campeão, só vai... Pretendo que piore daqui pra frente. Só que o ruim é essa galera que não tá credenciada no UFC aí. Porra, Durinho, vou fazer mais uma. Já tá lotado, velho. E eu tenho que treinar, tenho que perder peso, tem muita coisa pra fazer. É difícil agradar todo mundo aí, eu falo, cara, deixa eu fazer, deixa eu ganhar essa luta aqui, eu faço. Mas, pô, aquela semana ali é a semana sagrada pra mim, sabe? É a semana que, meu irmão, primeiro, tenho que seguir a dieta à risca. Segundo, às vezes tem coisa no treino, na estratégia que eu tô encaixando ainda, é normal, no finalzinho eu encaixo. E tenho descanso, tenho recuperação, tô fazendo gelo pra caramba, tenho que dormir bem, tenho que, meu irmão, fazer minhas visualizações, várias técnicas, entrar, tipo, tenho o clima da luta, vou fazer, encarar, é tanta coisa, que aí, às vezes, eu fico, ah, vamos fazer entrevista, eu falo, pô, vamos fazer depois, cara, tipo, tá lotado. Então, eu tento me preservar ali o máximo e suga a maior energia mesmo, pensando na quantidade de coisa que eu faço, que o nego pensa, ah, eu não sei o que o nego pensa, se, ah, tá no quarto lá, deitado, não faz nada, tipo, quem dera se fosse isso. Não, de falar, eu acho que acontece, o que eu penso, às vezes, é tipo assim, o trabalho do repórter jornalista é tentar, tá ligado? É claro que, pô, o SM vai conseguir, mas, pô, se tu tá, sei lá, no hotel, se tu tá no Rio, pô, tem que tentar, bicho, é lógico, pô, tu vai, tu tem todo o direito, qualquer lotador tem o direito de dizer, pô, não, tô cansado, pô, o Robocop, por exemplo, a gente tentou falar com ele a semana inteira, não conseguiu, tranquilo, pô, acontece, tem compromisso, e é o que você tá falando, a agenda do UFC já é muito grande, além do UFC, tem os patrocinadores, tem os jornalistas que, fatalmente, tem uma relação melhor, que tu vai dar uma atenção ali, mais especial, galera. Tem os parceiros do UFC, que vocês têm que fazer negócio, né? Não, e tem os patrocinadores, graças a Deus, eu tenho bons patrocinadores hoje em dia, pô, mas teve um dessa vez que, meu irmão... Puts, o cara pediu tanta coisa que eu falei, pô, meu irmão... Eu já até sei, mas não vou nem falar, cara. Não vou nem falar também, mas, nossa, meu irmão, tá pra renovar aqui em fevereiro, março, vamos triplicar, senão não vou fazer, porque, tipo, muita informação, muita coisa, mas eu acho normal também, porque é onde a gente tá, tipo, a mídia social tá bombando, eu entendo, mas foi muito, sabe? Tipo, dá pra ver quando o cara tá, tá, tipo, sugando toda a última gota ali, mas é normal, mas aí tem isso, tem patrocinador, fora que eu gosto da minha família estar aqui, então, os moleques estão, eles chegam quarta-feira, quinta, mas eu quero ver os moleques, eu fico com maior saudade, eu tô com os moleques 24 horas, brincando, os moleques sabem meu treino, sabe luta, sabe tudo, então eu gosto de ter eles em volta, assim, não o tempo todo, que os moleques também são outros que sugam minha energia, mas eu gosto de ver o moleque de manhã rapidinho e falar o que vai fazer, tá, 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 papai, tá tudo bem, eu gosto, então, meu irmão, não são 24 horas, eu não sei como eu consigo fazer tanta coisa, mas é tanta coisa ali que, tipo, às vezes fica difícil de agradar todo mundo ali. Falou dos moleques, vai. Eu ia até falar disso dos teus filhos, né, Durinho, que eles ficaram nessa semana, te foram lá no evento, te viram lá, com que a importância dos teus filhos aí, também, numa semana da luta, como você falou, é muita coisa, é muito compromisso, entrevista, é, você falou que a nascer a estratégia, a cor de peso, o que que eles te dão, que combustível eles te dão nessa semana de luta, poucos dias, porque às vezes você pode falar, eles não param, pode tirar um pouco a atenção, mas o que que eles te agregam ali nesse finalzinho de semana pra luta? E só um parênteses, quando eu estive em Abu Dhabi pra cobrir a luta do McGregor com o Porier, o McGregor levou a família pra lá, e aí antes da luta, muita gente ficou naquela assim, pô, será que não é um ambiente muito friendly and family, né, muito calmo, pô, o cara às vezes precisa de sangue nos olhos e tal, e depois da luta ele já falou que, tipo assim, não vai fazer mais isso, que a fight week é o momento dele ali, então é difícil também separar essa, tipo assim, tu quer curtir o momento com a família, mas, pô, tem guerra a sábado. Você não perdeu o foco, né? Então, pra mim, eles me dão uma força, e eles não ficam no mesmo quarto que o meu, eles não ficam grudados comigo o dia inteiro. A Bruna, minha esposa, que comanda tudo, sinistra ali, é a gerente da parada. A Bruna pega um hotel, ou às vezes no mesmo lugar ou do lado, até pra não ficar lá o tempo inteiro, mas eu quero ver o moleque em algum momento, então ela ia e dá pra passar de manhã, que hora você quer que eu passe, você quer que eu passe? Eu falava, chega aqui rapidinho em tal hora, ela tá só uns 15 minutinhos, ela já sabe, pra não tirar muita atenção, só pra você brincar com o moleque um pouquinho, mas não é o dia inteiro com o moleque, nem, pô, o dia inteiro não dá. Aí, mas o moleque me dá o maior combustível, tipo, de ver o moleque lutar e, tipo, acabar a luta, procurar, ver o moleque abraçar o moleque, eles entenderem que o meu sacrifício é pra ganhar a luta e é por eles também, pô, isso me dá muita disposição, muito gás, assim, tipo, lutar pros moleques, saber que os moleques tão lá e até quando fica ruim, tipo, até quando o bicho tá pegando, meu irmão, até quando, tipo, quando, não é sempre, mas quando chega no extremo, que, pô, meu irmão, que pra mim já, meu irmão, que eu quero que o moleque esteja ali, que, tipo, às vezes pro Dorinho já deu, sabe, porra, não deu, mas pro pai do Pedro e pro Diolcha dá mais um pouquinho, meu irmão, então, pra mim, é, é, é bom ter os moleques que voltam ali, que me dão uma força, me dão um gás a mais e tem aquela competição de não querer fazer feio na frente do meu moleque, não querer, tipo, porra, meu irmão, não tem plano B, não tem desistir, não tem, é, meu irmão, matar ou morrer ali e, e se morrer, eu vou morrer atirando, sabe, tipo, não tem essa, então, é, pra mim, é, é, é fundamental ter as mulheres aqui lá, mas tem todo um controle, eu não vou ficar o dia inteiro em casa e eu, meu clima de guerra, eu tenho uma ativação muito fácil, tipo, eu sou um, eu sou um maluco tranquilo, falo com todo mundo, ser um nego me vê sorrindo o dia inteiro, eu sou tranquilo, mas quando, quando ativa ali, tipo, quando acontecem umas paradas, é difícil o senhor voltar, sabe, tipo, essa semana eu saí, a única vez que aconteceu comigo que eu saí do, quase perdi a linha ali, foi na hora da pesagem, porque a Venom, ele tem todo o pessoal da UFC lá e eles sabem o que que tá aprovado e o que não tá, e minha bandana, tiraram tua bandana, eu vi, minha bandana é aprovada, aí eu posso ir com a bandana, porque eu já fazia muito antes de, e até esse negócio que tiraram a bandeira, não é nem por causa de PT, Bolsonaro, não é por causa disso, é antes disso, quando teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, muitos russos, teve um UFC logo em Abu Dhabi e vários russos iam entrar com a bandeira e tava um clima pesado, o UFC tirou a bandeira, não pode teve até uma ucraniana que lutou, ganhou, acho que teve, é, e até o chinês entrando com a bandeira negra tá tirando e tá multando, e a multa é altíssima, tipo, não vale a pena, só que minha bandana, como eu fazia antes disso tudo, minha bandana tá liberada, daí quando eu fui subir na pesagem oficial de manhã, tava tudo liberado, e eu conheço todo mundo da UFC, uma menina que eu não conhecia, tipo, e outra coisa também é comunicação, conheço todo mundo, falo todo mundo, tô na empresa há oito anos, ela podia muito bem, ô, não pode com a bandeira, aí eu falo, não pode sim, eu ia falar, seu patrão liberou, o Jeff, fulano, meu irmão, ela só puxou a parada da minha cabeça, são umas paradas, meu irmão. Pô, na hora ali, bicho, eu vi essa cena, mas são umas paradas, que meu irmão, acabou, ali eu vou pra outro, tipo, bastou aquela atitude pra eu perder a linha rápido, só que era mulher, ela foi salva que ela era mulher, senão ia pegar a parada de volta, quando eu olhei que foi mulher, eu fiquei olhando, inspirei fundo, eu falei, pô, deu sorte que tu é mulher, só continuei assim, meio bolada, falei, pô, falta de respeito do caraca, já fiquei puto falando ali, saí da parada, ela não pediu desculpa, o Pedro, meu filho tava ali atrás, ela só deu a bandana de volta pro Pedro, mas não deu, uma hora eu vi o Jeff, eu falei, caraca, Jeff, minha banda não tava liberada, o que aquela menina falou? Eu falei, deu sorte que ela era mulher, bicho, se fosse o Marmanjo, eu falei, maluco, me devolva essa parada aqui, mas é isso, tipo, minha linha de ativação, ela vai de zero a 300, assim, bicho, tipo, muito rápido, por isso que eu acho que eu sou um cara mais tranquilo, tentou evitar, porque quando passa dessa linha pra voltar, cumpadi, é sinistro. Pior que a gente tava na pesagem, né, e eu ouvi bem essa cena, que ela só puxou a bandana, e você tomou meio que um susto e foi falar, e tal, eu vi que tava puto, falei, caraca, o Durinho tá puto ali, que tiraram a bandana dele, e depois eu acho que ela só jogou pro teu filho a bandana, alguma coisa assim no final, que você até riu, assim, meio que, pô, aí saiu saindo. É, esculacho. Ô, Durinho, falando dos teus filhos, muita gente tem curiosidade pra saber como é que é a relação das crianças com o trabalho do pai, né, do lutador ou da mãe. Você, como é que foi o processo? Você fez algum processo, junto com a Bruna, de tipo assim, de educar os meninos, de como era o teu trabalho, ou foi um negócio natural? Porque vocês já treinam, os moleques treinam também, eles entenderam muito rápido que aquilo era luta, porque muita gente pensa, pô, como é que, sei lá, a primeira vez que os moleques viram lutando, tá ligado? Como é que eles vão reagir a uma derrota? Pô, eles estavam na arena, né, no UFC Rio, no sábado. Houve algum processo ali ou foi natural e já cresceram entendendo? Cara, é natural. Eu acho que quando eles estavam pequenos, eles já assistiam quando eu ia lutar e ficava um louco. Eu lembro que na luta do Taron Woodley e o Josh, meu irmão, ficou acelerado, falou que ele mais ficou aceleradão. Brontei vários vídeos até hoje. E eles, depois que elas pediram pra ir, mas tava na época de Covid e tal, eles não poderiam ir. Lutei com o Camaro e tal. Eles foram em uma, se eu não me engano, a primeira luta que eles foram foi contra o Jason Sago. Foi aquele meu primeiro nocautão que eu dei no UFC, foi aquela. E foi bem por acaso, que eu não ia, meu contato ainda não era tão bom, não tava ganhando bem no UFC, mas aí aconteceu uma parada que foi sinistra, foi bizarro e eles tiveram que ir, porque eu lutei em setembro, se eu não me engano, 17 de setembro, alguma coisa assim, e eu tinha minha passagem, tava indo daí o furacão Irma, tava chegando na Flórida e ia chegar na cidade, lá em Boca Raton. E, cara, eu ia chegar na semana da luta. Ou eu ia lutar, ia sozinho, normal, ia largar minha família no furacão, ou ia todo mundo, só que meu irmão, eu tava no vermelho e eu tava com um projeto já de juntar a grana que tava com a grana guardada e que não podia mexer nela. E o que podia mexer era pouco, velho, tipo, não dava pra fazer muita coisa, não dava pra ir em cima da hora pra comprar passagem de avião, não dava. Aí eu fiquei orando, falei, meu irmão, a noite toda ali, eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Não vou largar minha família aqui, nem ferrando. Falei, meu irmão, ah, aí no dia seguinte eu acordei com, eu tenho essas paradas, tipo, tá ruim, eu tenho meus mentores, eu tenho a galera que eu falo, mas sempre acreditei muito em oração, de mesmo, eu vou orar aqui, vamos ver. Aí, pum, de manhã, falei, meu irmão, vamos todo mundo de carro pra essa parada. Aí eu botei no GPS, eu vi, dava mesmo, vinte e tantas horas de carro, velho. Mas aí, pelo menos, a casa fica tudo, é, eu morava no apartamento, tinha condomínio e tal, falei, apartamento fica tudo trancado aqui, a gente, meu irmão, vai. Eu meio no vermelho, de avião não dava, mas de carro dava, pô, é só gasolina, parar pra arrangar, vou estar na dieta mesmo, vou comer porra nenhuma. Daí fui, pegamos lá, eu só consegui trocar, porque o UFC dava o hotel, eu falei, pô, não vou ficar no hotel não, vou com a família. Como é que eu faço pra pegar um Airbnb aí, pô, o dinheiro que a gente ia gastar no hotel, a gente te dá e você faz o Airbnb. Eu falei, pô, demorou, aí eu arrumei o Airbnb. Arrumei uma casa grande, irada, que aí, é, são essas casas lá na fila, é, foi em Pittsburgh, lá na Pensilvânia, em Pensilvânia toda tem essas casas que tem tipo um porão, como é que chama aquela parte de baixo ali, tipo um... Sótão, né? Tipo, tem um sótão ali, tem uma parada em, tinha tipo uma casa embaixo, aí o Vicente foi também e meu irmão foi, então ficava dirigindo a Bruna e eu, meu irmão, vinte e poucas horas de carro longe pra caraca. Mas chegamos bem, fiz algumas paradas, tem vários amigos de jiu-jitsu no meio do caminho, parei em Charlotte, fiquei na casa de um amigo meu, fomos até não sei aonde, parei na casa de outro amigo meu e fui. Quando cheguei lá, ficava nessa casa, a casa era irada, grandona e tinha um subsolo. No subsolo tinha videogame, mesa de ping-pong, então o Vicente e o meu irmão desciam com os moleques, ficava gastando energia dos moleques, eu ficava ali descansando, ia treinar, voltava, foi a primeira vez que o moleque foi e eu nocautei, o moleque ficaram louco, papai, você não cauteou ele no aula. Daí os moleques começaram a gostar de ir depois, aí teve uma luta no Canadá, não deu pra ir todo mundo, mas depois daquela luta eles já gostavam muito de ir, mas aí teve Covid, eles não foram, mas foi naturalmente, cara, os moleques já, eu lembro quando os moleques começaram a crescer um pouquinho, eu dava aula, era uma correria, eu dava aula seis horas da manhã, segunda, quarta, sexta, treinava às dez, era a época que a gente ficou no Combat Club, dava aula de noite, então o moleque já via uma correria e ficava, não dava pra, só tinha eu e a Bruna, sabe? Então os moleques sempre foram pra academia com a gente, sempre viram um monte de lutador, a gente assistia luta no final de semana, a mulher começaram a assistir todo mundo, eu fiz vários trabalhos com a Panini também, então a Panini me deu vários cartãozinhos de lutador, tem vários, eles tem vários assinados, o bicho sabe o nome de todo mundo, joga um UFC, hoje em dia eles são mais fissurados em futebol americano, mas até futebol americano, os moleques são tão viciados na parada, tá jogando, porra, Goiás e Ceará, campeonato brasileiro, o moleque sabe o nome de todo mundo que tá jogando, aí no outro jogo é, porra, Grêmio e Bragantino, o moleque sabe o nome de todo mundo, velho, o moleque tão assim com futebol, eles são assim com futebol americano e MMA, o moleque conhece todo mundo, sabe o nome de todo mundo e acompanha pra caramba, e eu acho irado, os moleques tão no esporte, conhecem, gostam de ir pra luta, e é esporte, mano, tipo, o nego fala, ah, porque se perder eu não levo meu filho, eu levo, tem todo um controle, mas eu levo, lógico que eu quero, agora eu quero mais ganhar ainda que o moleque tão aqui, mas eu sempre quero ganhar, e pô, infelizmente vai perder, né, mano, não tem... Eu sei até que eu te perguntar, como é que é esse trabalho também com os meninos de, pô, você quer ganhar, mas se acontece uma derrota, derrota pelo cinturão, pô, você tava, pô, na pilha, eles já entendem mesmo que faz parte, é o esporte, porque o pai ganhando e perdendo é... Não, o esporte é a vida, a gente não vai ter só a vitória, não, e é bom saber também, papai não só ganha não, nossa vida não só ganha não, vai perder também, que bom que seria que a gente só tivesse vitória, mas aí também o aprendizado é diferente, eu queria que o aprendizado sempre fosse o mesmo, e hoje em dia eu trabalho pra o aprendizado ser o mesmo, mas pô, derrota se aprende muito mais, por isso que existem as derrotas, então tem que aprender, então quem sou eu pra ficar meio que mimando os moleque, tem essa não, vai perder, vai ter vezes que não vai encaixar, tem vezes que vai fazer tudo certo e não vai dar certo, como já aconteceu outras vezes, então, ah, mas o moleque veio no calteiro, meu irmão, tá lutando, tá jogando tênis, tá lutando, vai ter tudo, vai ter corte, vai ter no calte, vai ter finalização, não tem essa não, quer crescer no esporte, quer acompanhar, não vai ficar feliz sempre, ah, tá apostando, não vai ganhar tudo, é a realidade, então não vou ficar mimando disso não. E cara, uma das palavras que você falou que eu achei muito maneiro, até antes da luta, né, eu não lembro se foi alguma pergunta que eu te fiz ou se foi no Embedded, você falou assim, pô, começa a pensar na luta, já começa a ficar nervoso no UFC Rio, na coletiva você falou que, pô, tinha muita gente que vinha aí te ver, pô, família, amigos e tudo mais, e depois da luta, né, deu tudo certo, finalização, passou o carro, nem tomou soco, tu falou assim na entrevista pós-luta ali no octógono, pô, bicho, na minha casa não tem como, e é muito isso que tu tá falando, né, quando tem pessoas que te importam, pô, bicho, tu vai dar muito mais, tu quer mostrar ali o teu valor, não que, pô, a derrota vá mudar a forma como as pessoas que te amam te enxergam, mas, pô, tu quer dar essa alegria pra elas, né, então como é que foi aquele momento ali de, pô, pô, bicho, na minha casa não tem jeito. Eu lembro até, Duninho, complementando a pergunta do Coutinho, acho que foi a primeira vez que você lutou aqui no Rio contra o Alex Cowboy, que era uma luta que você, que você tava, pô, perdendo, e no finalzinho você conseguiu aquela finalização, você falou assim, pô, cara, aqui eu dei de tudo, aqui eu não dá pra perder, não, me inspirei até no Minotauro, né, porque é esse sentimento, né, Duninho, de, pô, aqui no Rio de Janeiro, pô, o negócio pra me ganhar vai ser embaçado. Vai ser embaçado pra me ganhar aqui, vai ser embaçado, por isso que os caras não quiseram pegar a luta aqui, eu, e eu entendo, mas, cara, tem, eu sinto muito essa parada de energia, mano, de, 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 porra, meu irmão, de chegar no lugar e nem eu te querer bem, essa parada, eu sinto muito, e sinto o contrário também, na real, eu nem ia compartilhar essa parada aqui, mas eu acho que pela pergunta faz sentido, é, meu irmão, tinha muito camarada meu que veio pra luta e ninguém se endividando, enfim, não, vou parcelar essa parada, tô ferrada, mas eu vou, vou, vou tentar apostar, vai ganhar, vou ganhar essa parada, vou apostar aí, então, que pelo menos saiu o prejuízo do ingresso e tal, e eu, e eu gosto dessa parada, tipo, vários camaradas meu indo e tal, família, e eu sinto a energia boa, mas eu sinto a energia ruim também, sexta-feira, eu fiquei cabreiro sexta-feira, foi a única coisa que, que não, a semana foi toda boa até sexta, é, bati piso na boa, rolou a parada da bandana ali, que foi uma parada que eu fiquei cabreiro, mas resolvi rápido, depois falei com o Jeff, que era o chefe da menina, a menina pediu um milhão de desculpas depois, e falei, pô, acontece, ela, mal bem, eu vi, eu tento interpretar o lado da pessoa também, ela tava fazendo trabalho dela, se alguém passa com uma parada ilegal ali, ela que ia tomar esporro, então, passou, ela vacilou, que ela não sabia, mas já foi, aquela não era pesagem cerimonial mesmo, que meu irmão, então, aconteceu, mas quando eu saí da pesagem cerimonial, eu acho que eu me abri muito ali, sabe, recebi aquela energia ali e tal, e quando eu saí, eu vi os irmãos Marreta, falei, meu irmão, que irado que vocês estão, vocês estão, tipo, no Brasil, entrando no UFC, meu irmão, que parada irada, e falei com um malhadinho, sei lá, vi mais alguém, o Gregory, e eu fiquei amarradão, mas ao mesmo tempo eu senti uma energia horrível na hora, uma energia de neguinho, putz, eu até imaginei quem fosse que tenha umas pessoas que eu não agrado tanto, que eu acho que incomodo, tem o meu jeitão de falar com todo mundo, de tratar todo mundo bem, tem gente que deve olhar e falar, meu irmão, sei lá, mas eu senti uma energia ruim pra caraca, logo que eu saí da pesagem, dei uns 10 minutos, senti uma energia ruim, e que ia acontecer alguma coisa ruim, daí eu comecei a rir, daí eu dou onda de louco, falei, não, putz, comecei a orar, meu irmão, abençoa, tira qualquer parada ruim de mim, pelo amor de Deus, trabalhei pra caraca, mereço, tô fazendo tudo, e fiquei orando ali os 20 minutos sozinho, e daí tem uns amigos meus de oração, de igreja e tal, que eu liguei de noite, tem um casal de amigo meu que mora lá nos Estados Unidos, o Leonardo, sabe, liguei, fizeram uma oração pra mim, tem uma, tinha um grupo de oração lá, tem a Emília também com o Charles, são outros casais de amigos meus, bem mais velhos assim, e também fizeram uma oração maneira e conversaram comigo pra caramba, essa parada saiu, mas eu sinto os dois, senti uma parada ruim de neguinho, não sei se foi inveja, mal olhado, ou às vezes aquele cara, tipo aquele vizinho, tá ligado, aquele vizinho, que tu compra um carro novo, aí o cara, tem dois tipos, tem aquele cara que, caraca, que carro irado mesmo, porra, parabéns, tu merece, tu sente que a parada real, tu merece pra caraca, porra, felicidade, e tem aquele cara que, porra, carro maneiro, hein, rapaz, porra, tá ganhando pra caraca, porra, podcast lá, hein, porra, e tem essa, são dois tipos de energia diferentes, tem a primeira que, porra, tu vê que o cara tá feliz com tua parada, que tu sente, e tem a outra que tu sentiu que, porra, o cara tá meio, eu senti essa segunda, pra caraca, depois da pesadinha do UFC. E na hora da luta, desculpa, você esqueceu dessa parada? Não, eu esqueci, na sexta eu tinha que resolver isso, eu só fui dormir depois que eu tinha resolvido, na sexta eu resolvi, eu tive, minha psicóloga tava aqui, eu já falei com ela, falei, meu irmão, senti uma parada ruim lá, acontece, Dorinho, ainda mais você sai falando com todo mundo, abraçando ali, e você se abriu, ela falou, tu se abriu pra pegar a energia da galera, tu saiu, tu sentiu a energia ruim também, normal, mas aí eu orei, esse grupinho meu de oração ali me ajudou pra caraca, e eu só dormi, foi até bom, aí meu fisioterapeuta veio, me deu uma soltada, meu irmão, foi a melhor noite de sono que eu tive nos últimos meses, foi de sexta pra sábado, meu irmão, parece que eu afundei na cama ali, eu acordei dez horas, falei, caraca, cabrona, desce pra tomar café, vai fechar daqui a pouco, eu desci, tomei café, tipo, dormi, meu irmão, recarregou tudo, foi ótimo, então, só dormi, depois a parada tava resolvida. Pô, se tinha energia ruim, não foi forte o suficiente pra superar a tua energia que tava boa, porque você macetou o menino Neumegne, passou o carro, e queria que você falasse um pouquinho da luta, é claro que, pô, você acreditava que pudesse vencer, que tinha que vencer de uma forma expressiva, mas deve ser um sentimento muito foda, ainda mais dentro de casa, tu falar, caralho, mano, eu imaginei isso e foi exatamente como... Foi melhor. Melhor, né? É muito foda esse sentimento, né? Eu acho que é o sentimento mais foda de qualquer atleta, acho que na vida, tá ligado? Você parar e pensar assim, pô, eu sou capaz de fazer isso, tu vai lá e faz, tu fala, caralho, bicho, tava certo, porque o primeiro passo é acreditar, né, mano? É, o primeiro passo é acreditar, só que eu acho que você tem que acreditar, primeira coisa, eu acreditei que dá, eu sempre acreditei, não dá pra pegar o primeiro round, só que o ruim é você se preparar pro pior, eu tenho que estar preparado pro pior na luta, eu tenho que, lógico que eu acreditei, eu acreditei que eu ia finalizar esse cara ou ia nocautear ele no primeiro round, só que eu tenho que estar preparado pra três rounds de guerra, e não é só preparação, eu tenho que me preparar, e a parada que eu acho que é a mais bizarra, que muito atleta que quebrou no meio, que ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, saiu do UFC, foram os caras que não aceitaram. Eu tenho que me preparar pra três rounds, eu quero ganhar no primeiro round, mas eu tenho que aceitar que pode dizer que seja guerra, meu irmão, e os caras não aceitam, não se aceitam, não se preparam mentalmente pra uma guerra. Aceitar mesmo, meu irmão, se for me cortar, se for sair na porrada, eu vou fazer o que for necessário pra ganhar essa luta, e, e, putz, é a semana da luta, é a última semana de treino e a última de luta que eu começo a aceitar essa parada, porque não comer, eu sei, meu irmão, vou fazer tudo certinho, quero ganhar, mas depois eu vou aceitando, não, meu irmão, se tiver que sair na porrada três rounds, eu vou sair, e se tiver que cortar, machucar, eu acho de verdade, muita gente fala isso da boca pra fora, mas pouca gente realmente aceita isso. Chegou lá, o cara botou pra baixo, ganhou bem, tá batendo, o cara levantou, mudou o olhar do cara, começou a luta, várias lutas, aconteceu isso sábado, eu não vou nem falar o nome que eu gosto dos dois atletas, uma luta que era muito esperada, começou a luta, o primeiro round, eu sabia que ia ser louco, quando a primeira mão entrou, o olhar do cara mudou, eu falei, putz, não tá, se preparou, sim, treinou pra caramba, sim, não aceitou, o que custava eu vou fazer, os caras não aceitam, e não sei se é uma coisa mental, não sei se eu fui ganhando isso aos poucos, mas eu consigo ver que os caras não aceitam, putz, eu aceitei, meu irmão, e daí fica melhor ainda, que eu aceitei, meu irmão, quero ganhar do jeito que for, lógico que eu quero, eu quero acabar com esse cara, dominar ele, e quero ser expressivo, aí é maneiro, quando, pô, eu queria que for expressivo e foi, tipo, essa realização é irada, só que, putz, eu não curto muito isso, Coutinho, tipo, eu não me dou esse... Crédito de... Eu dou, mas é curto, eu não posso ficar surfando essa onda há muito tempo, porque, tipo, foi sempre assim, tipo, é maneiro, é, sábado à noite foi irado, domingo já acabou, tipo, eu tô ligado, eu tô ligado mais ou menos. Eu não posso me dar essa... putz, como eu posso falar isso, eu não posso ficar surfando nessa onda há muito tempo, sabe, porque o objetivo é maior do que essa vitória, essa vitória foi só um passo, é a mesma coisa o cara que quer, porra, sei lá, o cara que quer uma parada muito grande, foi só um passo, foi um degrau, vamos comemorar, lógico que eu comemorei, lógico que fiquei feliz, fiquei feliz pra caraca, consegui fazer a parada no mais alto nível, do jeito que eu queria, melhor até do que eu queria, porra, feliz, feliz pra caraca, ponto, e agora, agora, vou pra outra, é a jornada... Jorge Jean-Pierre falava isso, que ele ganhava a luta no momento que o braço dele era erguido, que baixava, que já tava pensando no outro, já tava pensando no próximo. Já virou a chave, porque, cara, foi assim, no jiu-jitsu, eu tinha um sonho sinistro, que me moveu pra caraca de ser que eu venho mundial na faixa preta, mas me move do jeito que me move hoje, que ele só me movia, de mão focada, treinar, pô, 2000 e... Peguei a pele 2007, 2008, eu perdi rapidinho, tipo, segunda, terceira luta, 2009, eu fui vice numa guerra, 2010, eu ganhei a luta, os caras não deram pra mim, e foi o meu melhor ano, fui campeão brasileiro, ganhei o Abu Dhabi, ganhei tudo aquele ano, 2010, os árbitros deram pro Michael Lang, 2011, 2012, 2013, o teste da federação, pra você virar árbitro, era a minha luta, era o teste, e no teste, o resultado do teste foi que o juiz deu a luta errada, eu ganhei a luta. Então, 2010, era pra eu ter ganho aquele mundial, não ganhei, fiquei cabreiro. 2011, já não começou o ano tão bom, eu já comecei cabreiro, porque... Porque 2010, eu tive uma consistência sinistra, e número um não deu certo, 2011 eu ganhei. Mas quando eu ganhei, tipo, eu ganhei, e tipo, caraca, ganhei. E agora, mano? Tipo, essa parada que me movia, e eu fiquei no... Eu lembro que o nego foi fazer noitado, caraca, eu não fui, eu fiquei no hotel de noite, ganhei, fomos comer normal, celebrei, voltei pro hotel, falei, meu, e agora? Qual o próximo passo? Mas ficou vazio, mas eu não podia deixar aquele vazio, e não queria ficar surfando, eu não fui campeão mundial, aí eu comecei a concluir agora, vou ser campeão mundial várias vezes, ou vou pro MMA? E eu sempre tive a vontade do MMA, mas na minha vida tinha uns passos cada vez, era o mundial, depois o vale tudo, o MMA, eu não podia pular, eu tinha que ser campeão mundial primeiro, e se demorasse, ia demorar quanto fosse, mas eu tinha que concluir aquela meta mesmo, quando eu concluí, naquela noite eu falei, meu irmão, foi o MMA, acabou. Daí as coisas acontecem sinistramente, eu ganhei o mundial no domingo, na quarta eu conheci o Vitor Belfort, e o Vitor, quer comigo, quero, na sexta-feira eu tava em Las Vegas treinando com o Vitor, eu fui campeão na Califórnia, lá em Los Angeles, lá na pirâmide, em Long Beach, conheci o Vitor quarta-feira na Ruka, que até hoje é meu patrocinador, sexta-feira eu tava em Las Vegas com o Vitor, depois de um mês eu estreiei no MMA Amador, fui pro córnea do Vitor, já tava lá atrás no UFC, já, meu irmão, me vendo lá, e eu lembro que eu tava lá atrás vendo o Vitor, os caras, eu falei, meu irmão, um dia eu vou estar nessa parada agora, o Vitor fazendo luta principal, eu falei, um dia eu vou fazer nessa parada. Nesse tempo de jiu-jitsu, então, você nem, você falou assim, ah, eu fui campeão mundial, num dia, dois dias depois, tava com o Vitor, já ia treinar no MMA, você nem fazia nada de MMA, não sabia dar um soco, não sabia, tinha uma briga de rua, uma que eu tenho até um monte de cicatriz aqui, foi, eu comecei a sair com a Bruna, na época do Carnaval de 2010, eu comecei a sair, já tava conhecendo a Bruna, marcamos de sair, eu tava morando em Rio Claro, né, em São Paulo, treinando, vim pro Rio, comecei a sair com a Bruna no último dia de Carnaval, a galera chegou em casa, irmão, hoje você vai ter que sair com a gente, ah, liguei pra Bruna, falei, pô, eu vou sair com os caras hoje, fui, a única briga de rua que eu tenho foi essa, tô no Jardim Botânico, a galera lá zoando, eu, Fofite, o mascote, um monte de anão, só os anão, daqui a pouco tô vendo os anão arrumando confusão, ninguém querendo brigar com os anão, faísca, meu irmão, pancada, começou a generalizar os anão, não apanhando, fui lá defender os anão, batimos, nocauteei o cara assim, com a mão assim, pá, pá, botando o cara pra baixo, daqui a pouco, meu irmão, a briga generalizou, a gente tentando correr, não conseguia voar no garrafo, tomei, tomei um monte de garrafada nas costas, primeira e única briga, tive que pro hospital tomar ponto, a Bruna veio, e daí eu comecei a namorar com a Bruna, dali que eu falei, meu irmão, parei dessa loucura de beber disso aí, e fui mais, em 2011, quando fui campeão mundial, no domingo, na quarta-feira, eu só fiz jiu-jitsu com o Vitor, e o Vitor falou, pô, eu preciso de um cara pra me ajudar com o meu jiu-jitsu, e eu falei, eu quero fazer MMA, ele falou, pô, eu te ajudo, eu falei, pô, Vitor, meu fome ajudando demorou, deu três dias, eu tava em Las Vegas, dois dias eu tava em Las Vegas, mas não sabia dar um soco, não sabia fazer nada, não sabia chutar, já treinava pra caramba sem kimono, tinha, tinha um wrestling bom, gostava de jogar por cima, então sempre fiz um judôzinho a mais, tinha uns double leg bons, single leg, cinturada, sobe, soco, não sabia dar um soco, não tinha, não sabia nada. Como é que foi pra você, porque a gente fala, a gente tem muito cara do jiu-jitsu no PMMA, fazendo sucesso, mas sempre tem aquela dúvida, como é que é, no jiu-jitsu não tem soco na cara, né? Como é que é pra você, essa adaptação de também saber dar soco, também receber soco, que tem cara que, pô, aí já fica... Todo mundo vai fazer isso no começo. Como é que foi pra você isso? Faz de novo aí, faz de novo aí, todo mundo vai fazer isso, vai querer não olhar. Virar a cara, né? É normal, cara, então foi ótimo ter um cara como o Vitor Belfort no começo ali me ajudando pra caraca, ele fala, Dorinho, vai ser assim mesmo, calma. Aí começou a jogar os golpes mais devagar, ele é só, aguarda aqui, vai defender e tal, vão começar a fazer defesa. Só que ele tinha luta, então daí, isso aí foi lá na academia do Handiculture, lá na Extreme Culture e tinha aula direto. Então, eu cheguei na sexta lá no sábado, aí comecei a treinar com o Vitor, ele, ó, vou lutar com esse japa aqui, assistir a luta dele, aquele Yoshihiro e Akiyama. Aí comecei a estudar o cara todo, rapidinho, aí um dia eu já olhei as lutas do cara toda, já falei, ó, o chão, ele gosta de fazer meia, isso, isso, aquilo, se cai por cima ele faz isso, cai por baixo ele faz isso, e rapidinho eu montei, falei, ó, a gente tem que afiar aqui, 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 vamos fazer isso, 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 o que é que você faz bem, rapidinho eu montei o treino dele, mas montei mesmo, fizemos uma planilha irada, quanto dia a gente vai treinar na terça aqui e tal, tá aí, depois, mais você gosta de fazer uns dois, depois de treino, gosto, rapidinho, o armei o treino todo, sentamos ali, tá maneiro assim, tá, então vamos fazer. Aí, só que ele me ajudando, só que, pô, Dorinho, aqui, toma um soco, tem que fechar mais, ele, e, pum, fizemos, na segunda, tinha um treino de amador de noite, então o Vitor treinou de manhã, fez preparação física, de noite tava ali, eu falei, pô, tá livre, posso fazer o treino de amador lá, só pra ver qualquer, ele pode, fui lá fazer o treino de amador, meu irmão, só tinha louco, os caras sabiam nada, louco, botei tromba abaixo finalizando todo mundo, rápido, e não falando, me botando no ar, não, eu era campeão de jiu-jitsu, jiu-jitsu afiadíssimo, os caras não sabiam nada, eu espanquei, os caras, o cara que fugiava o treino de amador falou, ó, esse cara não pode mais vir não, esse cara pode vir no profissional, mas, pô, ficou bonito, porque só tinha amador que não sabia nada, os caras nunca fizeram o chão, fazia, no máximo era um faixa azul ali, então atropelei os caras, meu irmão, terça-feira eu cheguei pra fazer o profissional, nossa, meu irmão, os caras me tacaram na, 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 no, o jogo virou, me jogaram na jaula dos leões, meu irmão, só tinha leão na parada, os caras esconderam a chave, meu irmão, eu cheguei na parada, os caras botam um capacete, meu irmão, quem nunca colocou um capacete de meia-meia e coloca, que horrível, não dá pra respirar, não dá pra parar, daí os caras pegaram um bucal lá, eu comprei um bucal lá, aquele bucal que só esquenta na hora e coloca, o bucal não fechava direito, mó zoado, os caras botando bandagem, eu nem, luva pesada pra caramba, vai pro espinho, meu irmão, os caras me espancaram, nariz sangrando, parecia que eu nunca tinha treinado nada na minha vida, deu três minutos, eu já tava morto, mano, tentando, se eu botasse pra baixo, eu finalizava rápido, mas aí tinha, pô, o Jay Hiron, foi um cara que me bateu pra caramba, Michael Chandler, Evan Dunn, o Martin Campman, deixa eu lembrar mais, o Griffin, o baixinho Griffin, não o Forrest, o Max, Max Griffin, não, 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 das antigas, peso pene ali, Tyson Griffin, o irmão dele também, Caio Griffin, tinha uma galera boa, o UFC belatou duro, meu irmão, me tacou no meio dos caras, tipo, quando eu conseguia botar os caras pra baixo, ou se eu me embolasse, chamasse na guarda, eu finalizava, o jiu-jitsu tava mais, o meu jiu-jitsu naquela época era muito sinistro, mas não tinha nada, e quando eu não conseguia, eu ficava um pouquinho em pé, o cara me dava uma explosão, os caras me espancavam, daí foi especial no primeiro dia, mas, não sei porque eu vi um alojo no fim do outono, eu vi a minha irmã, se eu ficar bom nessa parada, no final eu consegui derrubar, quando eu derrubei eu peguei, tem que melhorar em pé, daí, aí veio a psicopatia, daí eu comecei a treinar boxe pra caraca lá, de manhã, colhei um treinador de boxe do Vitor, falei, dá pra ouvir, que horas eu tenho treino? É de sete da manhã, eu falei, posso ouvir? Ele pode, que dia que é, tem todo dia, tem todo dia, posso vir todo dia? Pode, acabou, meu, o treino do Vitor era só dez, sete horas, eu tava na academia já fazendo boxe, sabia nada, o cara me ensinou a andar, me ensinou a socar, e daí eu comecei dali, e já comecei, aí aos pouquinhos, aí foi uma progressão, de apanhar menos, apanhar menos, apanhar menos, aí de wrestling, eu finalizava os caras todos, os caras ficavam loucos, eu fazia o wrestling, mas agarrou um pouquinho, tomou ali guilhotina, entrou errado, pulei nas costas, dez prós já saiu, arma menor que voa, loucura, ficava assim, daí a galera começou a gostar de mim, começaram a me ajudar mais, daí começou, mas foi fácil não, foi... Muita gente poderia, num primeiro contato assim, com a modalidade... Mas foi frustrante, foi frustrante, foi zoado, é que nem o cara, hoje em dia as academias de jiu-jitsu tão mudando, as academias de boxe e Muay Thai tão mudando, mas o primeiro dia de uma galera foi assim, chegou na academia de jiu-jitsu assim, tomou uma amassada de uma galera, nunca mais voltou, tem uns caras que mais que acharam grossos que foram ficando, foram fazendo amizade, foram ficando, mas há um tempo atrás, todos esses esportes, MMA, Muay Thai, jiu-jitsu e boxe, você tinha que sobreviver, se tu sobrevivesse, tu conseguiria ir, daí as coisas hoje em dia foram evoluindo, mas naquela época ali era sobrevivência, e foi na guerra. E tu pegou, e foi muito bom aquele momento pra você, porque tu pegou o Vitor voando no UFC, então você acompanhou, teve com o Vitor naquele ano, se não me engano foi em 2013, que lutou três vezes no Brasil, desceu todo mundo na porrada, então você também já foi pegando ali como funciona a bastidor, exposição, tudo né? Não, eu fui sugando tudo, de verdade, eu já ia e já me imaginava lá, falei, ah, um dia eu vou estar aqui, na primeira vez, aí já comecei, e sei lá, eu sou um cara bem comunicativo assim, não tenho vergonha, não vou sentar no canto e vou ficar, é de mim, eu saio falando com todo mundo, aperto as mãos de todo mundo, hoje em dia no UFC, de verdade, de verdade, eu conheço, dou segurança por nome, até o Hunter, o Dana White, os caras do Endeavor, eu conheço todo mundo, pelo nome. É importante, né? Mas, pode até não ser importante, mas, pô, o cara tá lá trabalhando, eu vou estar ali com o cara todo dia, qual o problema de, opa, como é que tá, irmão, tudo bem, tá aqui, pô, tá no Brasil, quer ajuda de alguma parada, tá bem, quer, pô, tem um rango aqui bom, tem um mercado ali, pô, tem uma padaria ali boa, tu precisa de alguma parada dar o toque, porque essas paradas voltam, brother, às vezes eu vou estar na cidade do cara, eu não faço nem pra voltar, mas, pô, imagina que maneiro, você tá fora de um país, pô, e você tá num perrengue, mas, pô, não vou falar nada, tá tranquilo, e o cara vem, pô, irmão, se tu precisar, tiver com fome, tem a parada ali boa, tem aquela parada lá, qualquer coisa, ó, meu quarto e tal, me dá um toque aí, se tu precisar de qualquer parada, eu te dou um toque, não é maneiro essa parada? Sim, claro. Então, eu também acho que eu posso fazer isso pelo cara, então, eu falava com todo mundo, de hoje eu falava com todo mundo, mas na época do Vitor eu já conhecia essa parada, quando eu entrei eu já conhecia todo mundo, então, desde o da câmera, desde o segurança, desde o, pô, do cara que abre a porta, do faxineiro, eu conheço todo mundo, então, mas eu já tinha essa visão na época do Vitor, quando o Vitor era ali, e eu aprendi muita coisa com o Vitor, né, pô, o Vitor fala bem. Ele foi um visionário, né, tipo, a gente pode falar um monte de coisa do Vitor, mas não tem jeito. Não, eu não posso falar nada, o bicho me ajudou demais, e o bicho tem a visão além do alcance pra luta, eu tava lá na casa dele sexta-feira passada, e tem muito tempo que eu não colo tanto assim com o Vitor, mas se o Belfort tava lá, e aconteceu umas paradas comigo que, pô, tem dois amigos meus coroa aqui, quando eu vim pro Rio numa correria dessas, passa aqui, passa aqui, putz, eu não fui, o cara faleceu, duas vezes aconteceu. Uma amiga minha que foi mãe da primeira namorada que eu tive, que era amigona minha, acabou falecendo, ela falou, vem aqui, não fui, putz, faleceu. E depois meu padrinho, vem aqui, mó correria, não consegui, era pra eu ter ido, e os caras me encheram o saco, só que não deu, mas tá ligado quando, depois você sentiu, putz, o cara se despediu de mim, não deu, daí seu Belfort tava assim, seu Belfort tá com 81, durinho, você vai vir aqui, não, eu vou, eu falei, acabou, eu falei, não, eu vou, com certeza, tô na correria aqui, tô treinando na minha última semana, sexta-feira dá, quinta ou sexta tá tranquilo, de segunda e quarta não dá, aí ele tá, vem na sexta, quinta, sexta, sei lá, sexta, eu falei, vem, sexta dá tá, outra hora, eu fui lá e troquei uma ideia com o Vitor, o Vitor sabe muito de luta, ele tá há anos na frente de uma galera, de treino, de preparação, de recuperação, ele é outro nível. Como é que foi pra você, Durin, nesse começo, ter um cara, um padrinho como o Vitor, né, pelo tamanho dele na história dos esportes, de você, pô, ter uma confiança, cara, esse cara confia em mim, pô, esse cara me chamou pra treinar, pô, então eu levo o jeito pro negócio mesmo, dá pra ir, seguir, dá pra seguir em frente, como é que foi essa importância do Vitor, o teu começo ali, num pontapé inicial, pra migrar do jiu-jitsu pra MMA? Não, foi fundamental, foi sinistro, ele foi diferencial, eu acho, na minha vida toda, cara, no, no, acho que eu tive várias pessoas que foram chaves daquele momento, então a primeira chave ali, acho que foi o Rafael Fofiti, meu professor de jiu-jitsu, ele foi o cara que, eu fui lá ontem treinar, ele falou, pô, Durin, eu era ruim pra caramba no começo, eu era mesmo, ele não, não teve o que ele falar, eu era ruim de jiu-jitsu, só que eu tinha uma disposição pra treinar, eu tinha disposição, que daí eu vi que eu precisava da parte técnica, daí eu comecei, Fofiti, ter que melhorar tecnicamente, e eu enchi o saco dele, pô, vão chegar uma hora, vão treinar mais? Aí daí eu comecei a melhorar, mas a disposição e a disciplina eu já tinha, eu tinha disposição demais pra treinar, a alegria de treinar, e daí foi o Fofiti durante muito tempo, daí o Fofiti, ele foi campeão mundial várias vezes de jiu-jitsu, mas ele, isso era muito inteligente, e começou a ir pra parte de concurso público, ele começou a estudar pra caraca, ele é procurador hoje, do Estado, então, ele teve que estudar muito, e a galera da Nova União, que era onde eu treinava, migrou, 2007, quando eu peguei a preta, todo mundo começou a fazer MMA, daí eu fui pra São Paulo, daí do Fofiti virou o Ramon Lemos, foi um cara que me ajudou muito, irmãos Mendes, Bruno Frazato, Caporal, Guto Campos, teve uma galera que me ajudou demais nessa época, então, foi o Fofiti, foi o Ramon, e depois foi o Vitor, o Vitor foi fundamental na minha carreira, principalmente nessa transição, nesse começo, de eu entrar no mundo do UFC, na mídia, o cara me ensinou a fazer mídia, e não me ensinou, não me deu aula não, eu vi ele fazer, eu falei, caraca, é assim que faz, é assim que se vende, é assim que fala com o atrocinador, porra, é assim que faz o network, eu falei, caraca, o Vitor é sinistro, é assim que treina, porra, é assim que cuida de lesão, é assim que se promove, caraca, ele falava, me ensinava muito, mas muita das coisas eu só via, o bicho era sinistro, entrou na dieta, acabou, pode botar a comida favorita, o dois favoritos, o cara não come, não chega perto, se o treino é 10 horas da manhã, 9, 10, 9, 15, o cara já tá lá, já fez o ritual todo de manhã, já fez a física, chega primeiro todo mundo, faz o pré-treino, treina certinho, depois do treino alonga, todo dia, eu falei, pô, esse é o segredo então, aí comecei a colocar isso tudo na minha carreira, fui copiando ele e perguntando, e quando eu perguntava ele me falava, e fui fazendo, e pô, foi fundamental ter o Vitor ali no começo pra isso, aprender, não dá nem pra descrever o que eu aprendi, só de estar perto dele, aprendi a treinar, uma das palavras que eu aprendi muito com ele é não ter lesão, putz, eu não, graças a Deus, eu tenho uma cirurgia na mão, cirurgia de tendão, o tendão soltou, não tem cirurgia nenhuma no meu corpo, trabalha muita mobilidade, trabalha muito alongamento, tem um fisioterapeuta, tem uma psicóloga, tem um nutricionista, tem um preparador físico, tem toda uma equipe, eu tenho uma equipe, pro Durinho ganhar, não tem como eu ganhar sozinho, como eu falei, esse probleminha de energia espiritual, que seja, sei lá, sexta-feira que deu, eu já acionei um monte de gente, porque tipo, era uma parada que eu comecei a orar na hora ali pra tirar, mas tem parada que não dá pra fazer sozinho, e não dá pra falar essa parada pra qualquer um, ah, tá de loucura, daí eu já ligo pra, falo com a psicóloga, falo com o Daniel, falo com outros mentores dessa área, se fosse uma parada com lesão, eu já ia falar com o Fernando, que é meu fisioterapeuta, já ia falar com meu preparador físico, se é uma parada relacionada à nutrição, já ia ligar pro Marcelo Ferro, sabe, tipo, eu montei um time vendo o Victor fazendo as paradas que eu falei, tá, a preparação é com esse cara, eu quero ficar no gás, mas meu irmão, tô te pagando pra isso, nutrição, Marcelão, é com você, eu vou bater o peso, o que que eu faço, meu irmão, cara, Marcelo Ferro, meu nutricionista, ele é sinistro, eu já tive vários nutricionistas muito bons, altíssimo nível, o Marcelo é diferenciado, eles fazem uma dieta e ele já conhece o meu corpo, ele trabalha, a dieta é feita comigo pelo meu tipo de sanguíneo, então o Herbert é meu irmão, a minha dieta é uma e o Herbert é totalmente diferente da minha, suplementação, a minha é uma e o Herbert é totalmente diferente da minha, o Vicente tem o sangue diferente do meu, a dieta do Vicente é totalmente diferente da minha, então, tipo, mas isso tudo eu aprendi com o Victor a ter um time e depois, quando eu comecei a trabalhar com a minha psicóloga com a Luciana, muita coisa que o Victor já fazia era bom, a Luciana só, meu irmão, aqui já tá bom, vamos só melhorar aqui, aqui já tá bom, vamos só melhorar aqui, e eu aprendi que é tudo um sistema, sabe, é um sistema, eu tenho que tá com várias paradas, é como se fosse uma prateleira, com várias caixinhas, várias gavetas, tem que tá tudo certinho ali, então eu aprendi a ajeitar as gavetinhas assim na estante, pô, tá faltando aqui, como é que eu preencho isso aqui que tá faltando daí, mas é mais ou menos assim que trabalho. Tu acha que se não fosse o Victor, tu não estaria lutando MMA, ou você, em algum momento, ia? Eu ia lutando MMA. Ô, mas você não... Você acha que o Victor facilitou pra mim, porque eu já tava decidido, depois do Mundial, que eu ia começar a treinar MMA, talvez não seria a transição toda, mas aí eu ganhei, quando eu ganhei, antes do Mundial, eu já pretendia treinar MMA, quando eu ganhei, só abriu mais as portas, pô, agora dá pra escolher, tipo, tô com um nome bom no jiu-jitsu, dá pra escolher pra onde eu vou. A princípio, eu ia com o Bruno Frazado pro Lloyd Irving, só que na quarta-feira eu já conheci o Victor, e bateu o que o Victor falou, pô, vamos dar um treininho aqui de jiu-jitsu, treininho de jiu-jitsu, vamos. Nossa, já fui daquele jeito. Aí o bicho se amarrou e conectou legal, o bicho treina pra caramba, tipo, eu lembro que quando a gente chegou na Ruka, a gente tava fazendo ginástica natural com o Álvaro Romano, e o pet da Ruka, ele tava tirando umas fotos, tava fazendo uma fotografia, mas da gente treinando. Daí o Victor, pô, quem quer treinar? Aí o Nego tava meio, mais ou menos assim, os caras, ah, o Victor não tem uma fama boa, né, o Nego se afastando, eu falei, vamos treinar. Meu irmão, a gente ficou saindo na porrada um tempão, e ele perguntando, e eu falando, e treinando, enrola de novo, enrola daqui, o que você faz ali, enrolando, e perguntando, enrolando, o bicho ficou amarrado, eu falei, pô, Durinho, acho que você ia mandar bem no email, eu falei, pô, eu tô querendo, de sério, eu tô precisando de um cara igual você pra, pô, me ajudar, me afiar meu jiu-jitsu, mano, eu sou do jiu-jitsu, preciso afiar. Eu falei, pô, eu quero, eu tô precisando de um cara tipo você pra me ajudar ali, pra começar, aí ele, pô, me ofereceu uma grana maneira, o Pedro Lima, que é o primo do Victor, foi um cara puta sangue bom, virou um amigão meu hoje em dia, um amigo pessoal meu, o Pedro, o Pedro virou meu manager na época ali, ele que me ajudou também a fechar muita coisa com o Victor, sempre fechou a parada do jeito que eu queria, o Pedrão foi sinistro, até nessa, nessa parceria ali, porque ele falou, cara, o valor é esse, eu falei, pô, Pedrão, esse não dá, isso aí, eu vou dar um seminário aqui, cubro, ele falou, qual o valor que fica bom pra você, eu falei tanto, ele, vou dizer, olha lá, ele ia lá com o Joana, o Victor, o pau com o milho, ele voltava e falou, ó, fechou. Então, o Pedrão foi fundamental nisso aí, mas eles sempre foram honestos comigo, sempre, o Victor, sempre, tudo que eles trataram, eles fizeram, e eu tentava sempre entregar muito mais, e ele também me entregou muito mais, então, putz, o Victor foi fundamental como essas pessoas, como o Forfit foi fundamental, o Ramon foi fundamental, o Victor foi fundamental, hoje quem tá no lugar do Victor ali, o Victor depois saiu da Black Zilin, foi fazer as coisas dele, meio que deu uma separada que ele tava fazendo as coisas dele, tava fazendo a minha, minha carreira, indo a dele, indo, família, entrou o Daniel Evangelista, que é o Daniel lá da Cerrado, que é um maluco que me ajuda a controlar tudo, sabe muito, me conhece muito, sangue bom, e a gente faz um trabalho que é à distância, mas eu falo mais com ele do que com o Henry, eu tô com o Henry todos os dias na academia, duas vezes por dia, eu falo mais com o Daniel do que com o Henry, falo com o Henry todo dia também, mas é só um exemplo pra ninguém entender, a gente planeja minha base, pô, durinho, isso aqui aconteceu, fizemos assim, 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 eu anoto tudo, ele anota tudo, ó, tal dia eu bati e acordei com tal peso, a noite fui dormir com tal peso, fizemos só esse treino, quanto tempo que foi treino, 40 minutos, fizemos 40 minutos de treino, a gente tem tudo documentado, tanto eu, tanto o Daniel, então, aí depende de como a gente tá no peso, a gente sabe, putz, aquele queima estava mais leve, deixa eu ver que você, ó, você fez isso, então, pô, o Daniel é sinistro, a gente planeja tudo, como é que é trabalhar à distância assim, né, Durinho? Pô, hoje em dia é fácil, né, hoje em dia, o sinal lá nos Estados Unidos é melhor que o daqui, aqui eu tô sofrendo aqui, mas lá, tô dirigindo pro treino, eu já chamo ele no vídeo, fala, Daniel, tô treinando aqui, e o trabalho que eu faço com a Luciana é integrado também, o Daniel se mete no trabalho também, não se mete, mais ajuda, falam, ela fala, eles se comunicam entre si, sem saber como é que tá o Durinho, aí eles se falam, daí eu falei, cara, meu objetivo de hoje do treino é isso, se você acha, tá bom, tá, tá bom, ó, tenta fazer aquilo ali, 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 então vou falando com ele, tô indo pro treino falando com o Daniel, daí treinos importantes, a Bruna filma, ou meu irmão filma, ou alguém filma, ou manda pro Daniel, daí ele vê meus treinos, mesmo dia me dá o feedback, ó, aqui, aqui, tá sem luta, pô, cola lá no Wagner, dá uma melhorada no jiu-jitsu, daí eu já ligo pro Wagner, manda o vídeo pra ele, o Daniel fala com o Wagner, daí, pô, tem que melhorar a trocação, eu tô treinando com o Daniel Mendes também, e com o Henry, aí ele, ó, fala pro Daniel botar isso no treino, Daniel, aí o Daniel fala com ele, aí o Wagner fala com o Daniel, e fica, fica todo mundo trabalhando junto. É logística monstra, a galera às vezes nem raciocina. Cara, eu queria te perguntar, tu consegue imaginar o que tu estaria fazendo na tua vida se não fosse o MMA? Tu acha que tu ia continuar no jiu-jitsu, ia procurar outra profissão? Consegue imaginar alguma coisa fora do esporte que tu estaria fazendo na tua vida hoje? Cara, eu sempre me apaixonei pelo jiu-jitsu, eu tive alguns cliques ali que fizeram eu largar tudo e ir pro jiu-jitsu, eu tava fazendo faculdade de educação física, foi quando me deu um clique, eu falei, meu irmão, porra, é isso que eu tô fazendo aqui, né? Porra, fazer jiu-jitsu, mano. Aí larguei tudo e fui pra São Paulo, e o Ramon, a galera, me acolheu bem lá, falei com o Fofiti que eu tava indo, o Fofiti, meu irmão, mete a cara que tu vai explodir. Mas se eu não tomasse essa decisão de ir pra São Paulo, eu acho que eu ia me formar em educação física, eu acho que eu ia continuar fazendo jiu-jitsu, mas eu acho que eu ia ser um personal aí, ia fazer algo desse jeito, não ia ser tão relacionadão com jiu-jitsu, mas ia treinar, acho que eu ia eventualmente dar aula de jiu-jitsu e ser um preparador físico, era, eu acho que ia ser isso, é, ou, é, eu acho que ia ser mais ou menos, se não fosse do MMA. Boa. Cara, pra fechar, a gente queria falar, lógico, do teu futuro, né? Você teve uma grande vitória no UFC Rio, a gente viu na coletiva, você já falou que, pô, tem os nomes ali, pô, o Kobe é o cara que tu desafiou, quem sabe uma luta contra o Belal também, que a galera da quinta série vai se amarrar, o Belal com o Dorinho, mas queria saber, onde é que você se vê daqui a um ano, né? Você quer fazer quatro, três, quatro lutas, se eu não me engano, nessa temporada, não depende só de você, né? Infelizmente, tem uns caras da categoria que tem que aceitar botar na reta, mas o que você acha que faz sentido pra você no futuro? Ontem eu até vi, pô, a gente que trabalha com notícia, né? Hoje em dia tem tanta coisa que sai na internet que, porra, é, tipo, que é mentira, às vezes é só um rumor, tá ligado? A galera joga só pra engajamento. Aí ontem eu vi, assim, a notícia era, os rumores eram que o Durinho e o Kobe Coveton seriam os treinadores do Tufo. A gente sabe que é uma possibilidade que você já levantou. Mas isso, você acha que faz sentido por serem treinadores do Tufo, é uma visibilidade maior? E, pô, tem uma narrativa, um enredo enorme, né, pra trabalhar com ele também. Cara, essa seria a primeira opção, né? Coveton, o que você quer? Eu queria fazer o Tufo. Só que aí no caso do Tufo leva mais tempo, né? Tu vai poder lutar, mas vale a pena, né? É, mas vale, tipo, vale... Acho que se for o Tufo ia ser lá pra agosto, eu acho, a luta, porque tem que gravar e tal, enfim, aí tem que esperar o programa começar a passar, daí começa o camp, então, mas pela luta, pelo tamanho da luta e pelo... Eu posso falar, acho que ia ser uma luta, ia ser uma história sinistra, ia ser um evento grande, eu acho que valeria a pena. Então, o número um, Kobe Coveton, até pelo lugar dele no ranking ali, minha opção número um é essa. Só que a vida nem sempre é a nossa primeira opção, né? Daí, por isso que eu já dei um monte de opção, daí uma das opções que eu estava falando até antes da luta é meu irmão ganha dele e pede mais Vidal que vocês lutam em Londres. Mas eu falei, pô, meu irmão, eu estou na primeira divisão aqui, estou lá em cima, eu vou pedir, pô, pra lutar contra o Bangu, tipo, porra, meu irmão, não faz sentido, tipo, porque eu quero. Aí eu falei, porra, não vou chamar o mais Vidal não, vou chamar todo mundo, aí o Ali começou a entrar, não, falei, Ali, vou chamar todo mundo, não vou chamar o mais Vidal, não tem essa. E não está para rolar a parada do Tuf? Aí eu comecei a falar, e ele começou a falar muito, eu falei, meu irmão, sabe o seguinte, não me liga, deixa eu ganhar desse cara, depois eu vou saber o que eu falo, não quero, tá, tio, ah, vou ganhar, eu vou falar isso. Não tem, mano, está me atrapalhando. E o mais Vidal já teve a resente da luta também. E eu fiquei bolado com ele. Ele já correu, né? Mas o Ali está tão bom nisso que eu fiquei puto com ele. Falei, Ali, não me liga mais, deixa eu ganhar desse cara, que você já estava me botando numa sessão que eu não gosto. Ah, depois que ganhar, não. Ah, não, mas você vai ganhar, tudo bem. Deixa eu ganhar, depois você fala comigo. Acabou a luta, eu liguei para ele, falei, pô, agora fala, deixa eu ver o que eu falo. Aí ele, pô, tem essa parada do Tuf, tem o mais Vidal, dá para tentar ser backup, dá para lutar com o Belal, é mais ou menos o caminho que eu enxergo. Vê aí o que você quer melhor e fala. Eu falei, eu quero tudo, meu irmão. Eu quero o Colby, mas fora isso, eu já botei tudo na mesa, já mandei mensagem para o Dana falando, Dana, número um, Tuf ia ser irado. Número dois, mais Vidal ou Belal em Londres. Número três, backup em Londres. E se tiver alguma opção número quatro aí que eu não enxerguei, me fala aí para eu ouvir. Aí ele começa a rir. Fala, like it. I love it. Fica louco. E falei com o Hunter também, mas hoje, eu sei que hoje, uma hora, o UFC tem a reunião. Os caras almoçam lá no QG lá do UFC e tomam as decisões. Só que lá está cedo ainda. Em Las Vegas agora são... Deixa eu falar aqui agora. Las Vegas são seis e quarenta e sete da manhã. Está cedão ainda. Então, vou esperar quando der mais meio-dia. Dar um check. E aí? Te falar, esquece de mim não. Eu sei que tem um meeting daqui a pouco. Tem reuniãozinha lá. Definiu o futuro aí. Me avisa aí que eu estou na dieta já. Estou pronto para Londres. Mas, pô, eu vou tentar dar uma pisada no QG ali que eu acho que faz sentido essa luta. Mas isso é bom. Ter opção é bom. Porque, parando para pensar, é foda para caralho meter um tufo com o Kobe Covington. É melhor, como você falou. Opção número um, não tem outra. Pô, malotar em Londres também, no mesmo card do Leon Edwards com o Camaro. Pô, com mais Vidal. Pô, seria do caralho também. Mas tem um cara que tu não citou, pô. Tu não falou do Kimaheve. Já deixou para lá essa porra? Não deixei para lá, não. Eu tinha ele na cabeça para falar assim, mas... Cansa também, né? O cara... Teve um passarinho grande aí que falou que ele vai subir de categoria. Tenho certeza que o bicho está enorme. Ele vai subir daí. Tipo, eu ia gastar um cartucho ali de falar, ah, eu acho que ia dar a maior mídia. Ia dar a maior onda. Só para ele. Mas é uma onda que ia morrer, sabe? Nego até ia falar. Nego faz banner e tal. Mas eu sabia que não ia acontecer. Então, eu podia dar uma de louco para neguinho surfar nessa. Pode ser que ele desse uma mídia. Pode ser que fizesse uma... Pode ser. Mas a Bela dá uns tiros mais certeiros. É, mas eu falei, ah, essa hora aqui que eu estou, tem que ser sniper ali, meu irmão. Quero o Kobe, pum, me dá o Kobe. Se não der o Kobe, dá o Bela. Se não for o Bela, o mais Vidal. Não está no top 5, não fala o meu nome, mano. Não dá. Vem minhas últimas lutas aí. Ramos, ah, Neil Magni e o Wonder Boy. Depois que eu tenho o Cinturão, essas foram as três lutas. Todos eles lá atrás. O Wonder Boy foi 5, o outro 3 e o outro... Chega. Me dá um desses três aí. Ainda mais agora que o Kobe não tem luta, o Belal não tem luta e o mais Vidal não tem luta. O mais Vidal eu só vou lá para trás porque o mais Vidal tem o nome do caramba. Senão eu nem ia, mas... É o que faz sentido para mim. E eu deixei para o UFC, meu irmão. Quero trabalhar, não tem caô. Daí eu falei que ia trabalhar. Os caras já viram que é para a Austrália. Então, você vai para a Austrália de Gasfire. Eu falei, caraca, meu irmão. É uma viagem. E dia 4 tem Bela Tour. E o Steve Maury, que é um peso pesado aqui. A faixa preta, meu. Dei a marronha. A faixa marronha, a faixa preta. Ele vai lotar. Eu tenho que ir lá fazer o conde do cara. Então, eu chego sábado na Flórida em casa. Se eu não me engano, quarta ou quinta eu já vou para a Califórnia. O UFC não é sexto. O Belator não é sexto. O Belator é sábado. Domingo eu chego em casa. E se der tudo certo, que eu acho que vai dar segunda, eu estou indo para a Austrália. Como é que descansa? E, Durin, você já ajudou muito o UFC, né? Você renovou o contrato. Depois, voltou com o Kimaev. Ninguém queria pegar o Kimaev. Você falou, não, enfrenta esse cara aqui. Está tudo certo. Chegou a hora de a galera também te fortalecer. De dar uma mão também, né? É, mas não é, sabe? Quem dera, se funciona o UFC, não funciona, né? É aquele negócio que você estava falando de relacionamento, né? Tipo, eu estou aqui, eu te ajudo aqui. Mas eu mando mensagem para os caras direto. Eu tento o Ali, eu gosto do Ali como manager, que ele tem essa visão fora. Ele tem a visão de matchmaker sinistra. Sinistra. Ele tem essa visão de promotor. Ele fala, porra, essa luta não vai vender. Não faz sentido agora. Aí ele pensa como matchmaker, ele pensa como promotor e trabalha como manager. O bicho é sinistro, fechando, pensando do jeito que ele pensa. Ele já pensa igual o Dana. Já sabe como é que o Dana White pensa, sabe como é que o Hunter pensa. E vem. E, pô, ele ajuda demais nisso. E eu comecei a pegar essa mentalidade também. E nisso eu venho me relacionando muito mais com os caras. Mas muito mais, muito mais. Acaba a luta, eu não espero o Dana me mandar mensagem. Eu já mando. E aí, assistiu, o que você achou? Foi bom? Pô, tive que pegar esse cara, né, meu irmão? Não vou deixar. Aí começou a conversa. Daí eu vou conversando. Daí eu converso com o Hunter. Converso com o Sean Shelton. Eu converso com todo mundo. Eu lembro que o joinha é manager do Gregory. Mas, pô, quando o Gregory perdeu o Brad Tavares, eu comecei a encher o saco. Acabou que o moleque perdeu. Enfim, a luta é boa. Acontece. O moleque também, o Hulk lá, um moleque brabo, mão pesada. Mas eu lembro que a gente estava, tipo, caraca, e agora? Eu falei, meu irmão, liga pro Mickey. Vou acelerar o Mickey aqui. Liguei, mandei FaceTime pro Mickey. Porra, Mickey. O maluco tá que nem um monstro aqui, mano. Bota o cara pra lutar. Ah, porque vai contratar assim, meu irmão. Bota alguém, bota o cara. Acabou que foi maneiro que o molecão pegou a luta. Mas esse relacionamento que eu acho que o negro tem que ter, sabe? Começar. E não uma relação forçada, mas começar uma relação, sabe? E trocar ideia com o cara, velho. Ele tá no trabalho porque não tem... Antigamente era muito distante o patrão do... Não, meu irmão, hoje em dia não tem essa parada. Cara, não tem como a gente não encerrar essa resenha sem falar sobre dois fatos históricos que aconteceram no UFC Rio, né? Que foi a aposentadoria do Shogun e do Glover. Você, a luta do Shogun, você tava se preparando ainda pra lutar. Do Glover, você já tinha lutado. Não sei nem se você conseguiu assistir. Mas como é que foi pra você ver dois gigantes do esporte se aposentando? E da forma que foi, né? O Shogun era um pouco mais diferente, não tava tão mais em atividade, a gente não tinha tanta expectativa. A gente sabe que é uma lenda que ele poderia vencer, mas, porra, ele mesmo não inspirou essa confiança de que ele pudesse vencer. No caso do Glover, tipo, a gente tinha uma confiança muito grande. E, porra, bicho, cinco rounds sangrentos. Tipo assim, não tem como não respeitar o Glover ainda mais depois de tudo que a gente viu, né, velho? Então, cara, voltando a responder as suas respostas, na minha visão, tiveram quatro acontecimentos sinistros. Teveu dois. Primeiro, Shogun, meu irmão, brabo, campeão do Pride, campeão da UFC sinistro, casca grossa. Nunca, acho que nunca negou luta, nunca, nunca fez luta ruim, ou perdeu saindo na mão, nunca, nunca, tipo, aquele cara que, tipo, nunca decepcionou. Nunca se meteu em polêmica nenhuma. É, nunca teve polêmica, mas nunca decepcionou na luta, perdeu, mas morreu atirando, velho. Nunca teve uma arma, não teve essas paradas assim. Então, uma lenda das antigas, pô, feliz demais que o cara... Lógico que ele queria uma vitória, mas, pô, a carreira do cara ali, meu irmão, bicho, é uma lenda, vai ser uma lenda pra sempre ali. Aldo, indo pro Hall da Fama, meu irmão, pô, que merecido, que irado ver um moleque lá, feliz. Eu tô pra caramba, vale o taboxi. Eu lembro do Aldo, eu lembro eu apostando com um dos caras do jiu-jitsu, que o Aldo ia ganhar do Cobrinha, e eu não tinha grana, né, quebrado. Puxei, vintão, tem vintão, quem apostar, meu irmão? Vou casa aqui essa porra, então segura aqui, meu irmão. Meu irmão, Rubem Charles Cobrinha, que foi cinco vezes campeão, quatro vezes campeão mundial, vinte a preto, o Aldo ganhava dele. Frasar, meu irmão, o bicho era muito bravo de jiu-jitsu, mas muito, muito. Eu ia lá pro Dedé treinar com ele, e vendo o que o moleque conquistou hoje, campeão do WSC, campeão do UFC, meu irmão, que carreira também, meu irmão, que irado. E o Glover, meu irmão? Domingo à noite. De sábado pra domingo eu não durmo, não tem essa. Não consigo dormir, fui dormir, vou tomar café da manhã, quando deu umas nove e meia da manhã, dez ali, dou uma dormidinha. Mas tive que fazer o check-out e tal, correria, fiquei com o moleque, fomos brincar, comemos, vi o Gregory, vi a galera e tal, o Henry foi embora, vi todo mundo, meu irmão foi vazar, o moleque que eu tô chegando e o Magno foi embora, relaxei, o moleque ficaram no quarto dormindo, falei, pô, vou tomar uma saia com a Bruna, vamos lá embaixo, vamos, um moleque no quarto jogando ali, desci. Quando eu desci, mano, quem tava lá tomando açaí? Glovo e Teixeira, meu irmão. Desci, rolou uma hora de resenha, meu irmão, que eu pagaria uma fortuna pra ter aquilo ali, meu irmão, que resenha irada. O bicho sabe muito. Deu vários toquezinhos durinho, tem que fazer isso durinho. Esse é o caminho, meu irmão, que foram as paradas que, meu irmão, minha mulher tava até cabreira, que ela, tipo, ela sentou meio do lado, fez o pedido que a gente ia levar pro quarto e ela falou que eu tava com uma cara de criança, assim, com olhares ao regalado e perguntando, sério, e como é que você faz? Aí ele falando, mas isso aqui você faz também? E o que você acha? Ela falou que eu tava igual uma criança, assim, falando, mas... Essa foi a sensação mesmo, de, pô, ver um ídolo me passando, assim, Dourinho, tem que fazer assim, eu sugando aquela parada ali, que nem como o Vitor fez antes, que nem como o Henry faz, tipo, os caras falam, eu viro uma esponja, agora eu vivo, caraca, meu irmão, o cara tá me ensinando uma parada, que irado. E aí me deu uma empolgação e, pô, eu queria tanto que ele ganhasse, mas é luta, velho, é esporte, é cruel às vezes, às vezes é injusto, às vezes. E, pô, infelizmente ele não ganhou, mas foi irado ver o cara ganhar, o cara... Outra parada que aconteceu bizarra do Glover foi quarta-feira, a gente tava no mesmo vestiário, treinando a semana inteira. Aí eu vi o Glover fazendo cinco rounds no gás e eu aquecendo, assim, que nem o Vitor ali, aquecendo, demora pra caramba, aquecendo, rolando, mobilidade. Aí eu tô olhando pro Glover, assim, e tô pensando, juro que eu tava pensando, calado, pensando, nossa, filha da mãe, esse Glover 43 é lá, velho. Porra, meu irmão, tomara que eu seja campeão antes, senão eu vou ficar até a 43 buscando essa porra. Só se eu for nocauteado um monte de vezes e ver que... Mas, se não, se eu tiver no alto nível e não tiver conquistado, eu vou ficar buscando. Te juro que eu tô fazendo uma bandagem assim, tô olhando, tô pensando. E o Henry veio, o Henry veio do meu lado e falou, eu sei o que você tá pensando. Falei, o que eu tô pensando? Aí ele, você tá pensando que se o Glover tá fazendo, que você também pode fazer, né? Falei, comecei aí, falei, tomara que eu consiga esse cinturão antes, eu não consegui, meu irmão, vou ficar assim. Aí eu falei, putz, foi irado o cara, acho que vai ser hall da fama também o Glovão, não tem como, lenda. Marquei de aparecer lá em Connecticut pra treinar com ele e, putz, esses caras são inspiração pra mim, principalmente o Glover. O Aldo que eu vi de moleque, treinei com ele muito na Nova União aqui, por Shogun, todo mundo assistiu, mas o Glover ainda é a mais, sabe? O Glover é raça, é, pô, inteligência de luta, é, tipo, bichão do mato mesmo, que é, meu irmão, treinei pra caraca, não vou dizer, tipo, é irado. Foi irado e minha luta, né, brother? E conseguir botar um show lá, sábado, na frente desses caras e representar essa nova geração. Então, representar essa geração antiga, né, brother? Que a gente precisa de uma renovação, então... É uma forma de homenagem também, né? Uma homenagem, então bato no peito mesmo. Tipo, é pra mim, é porque eu gosto da parada, sou viciado em treinar, sou viciado, obcecado com a parada. Pra mim, a família, lógico, pra dar o melhor pra eles ali, eles me dão força, eu tenho que dar isso de volta. Pro Brasil ali, pra galera do jiu-jitsu, pra mostrar que tem um caminho melhor, mas, porra, irado ser o novo cara, ser o novo Glover, ser o novo Aldo, ser o novo Vitor Belfort, ser o novo cara, e eu bato no peito legal pra representar bem esses caras. Isso não te pressiona, né, Du? A gente dá ânimo, né? Poxa, me dá uma alegria, me dá um gás que eu quero essa responsabilidade. Acho que eu nunca corri de responsabilidade. Você chama pra você. Nunca corri de responsabilidade, mas essa daí eu sempre quis, essa daí, tipo, me dá essa parada, que eu quero. Porra, maravilha. Cara, muito foda. A gente tava ansioso pra começar esses projetos. Semana passada já foi maravilhosa começar esse... Estrear esse estúdio aqui do ConnectCast recebendo um convidado nosso. Porra, tinha que ser alguém foda como o menino Gilbert, né? A gente sempre fala... Da resenha das antigas, né? Das antigas, porra. Todo mundo que pergunta, a galera... A galera gosta de perguntar pra jornalista, né? Porra, quem é o cara mais maneiro? Em resenha, a gente fala, troca ideia numa boa, sempre. Porra, Durinho tá sempre ali no top. Tá sempre na lista. Tranquilamente. Então, porra, Durinho, muito obrigado, cara. Gostou? Foi da hora, porra. Por isso que eu falo, não dá pra fazer com todo mundo. Que o nego vai me dar uns carrinhos. Eu, porra... Aí eu não relaxo. Mas quando eu relaxo, eu falo de vida. Eu falo aí todo mundo. E treino a porrada. Isso e vai. Falou até de briga de carnaval. Briga de... Tá vendo? Falou tudo, cara. Daqui a pouco me abrindo, eu falo, porra, que que você falou isso? Eu falo, ah, meu irmão, saiu, cara. Porra, não tem essa. A próxima a gente vai fazer o dobro aqui. O dobro de tempo aqui. Mas, Durinho, muito obrigado. Foi um prazer, Carlinhos. Foi um prazer também fazer isso com você mais uma vez. E nos vemos por aí, né, Durinho? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, galera. Galera que tá... Você vai botar lá no... Você vai fazer outro canal? Vai tudo pro mesmo canal? Como é que vai ser? Por enquanto vai pro mesmo canal. Vai pro mesmo canal. Vou divulgar lá pra galera. Os sem vergonha que não estão seguindo, vai lá seguir. Vai lá dar uma comentada. Vai lá dar uma moral. Dá uma curtida lá na parada. Dando um joinha lá. Dando um joinha lá. Mas, pô, segue lá. Quem não tá me seguindo, segue lá. Vai. Dá uma comentada. Galera, esse engajamento ajuda demais. Sim. Tá de bobeira? Vai lá, deixa três foguinhos lá. Você sempre fala pro cara, deixa só uns foguinhos ali que dá engajada monstra. Então vai lá, curte. Bota uns três foguinhos ali que eu já sei que você ouviu a parada. É isso, arrebentou. Sigam o Durinho nas redes sociais. Se inscreva no canal Encarada. Larga o like também pro nosso conteúdo chegar pra mais pessoas. E deixa o comentário aí o que vocês acharam. A gente volta a qualquer momento, como sempre, produzindo o melhor conteúdo possível pra vocês. Hey! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho